Grandiosas histórias de militares que foram para a Amazônia, cumpriram grandes missões e desenvolveram diversas funções no extremo norte. Após esse pelotão, qual foi o outro local que você foi designado? Como é que foi essa trajetória? Foi para onde? Bom, aí dali de Suguku voltei à sede e fiquei por ali e fui ser essa questão de padrinho de pelotão. Que padrinho é aquela questão que tudo que as pessoas, os militares junto com suas esposas que ficam nos pelotões tacados, tanto de selva quanto de lavrado, precisam, o padrinho tem que adquirir, comprar e enviar para aquelas famílias. Nesse tempo aí o batalhão, já era esse batalhão grande que tem em Boa Vista chamado Sétimo Bispo e tinha outro nome, outra denominação na época. Não, na época era CFR Bis, não. Segundo BF? Segundo BF, segundo batalhão especial de fronteira. Aí em 92 foi passado para Sétimo Bis. Sétimo Bis, e você falando que foi para o pelotão, existe uma companhia que é chamada CERF, que chamava DEF, depois a CERF passou a ser DEF, que era a Companhia de Elementos de Fronteira, e depois passou a ser Divisão de Elementos de Fronteira. Nós, assim, eu, Marcelo, ele, muito antes do que eu, pegamos toda essa estruturação que foi feita, que era um nome, passou para outro, foram se adaptando até chegar a uma formação ideal para ser até o dia de hoje, que talvez nós não sabemos se é o mesmo nome ou mudou o nome. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu fui para uma companhia chamada Companhia Fuzileira de Selva. Você já conheceu essa companhia? Conheci a primeira Companhia Fuzileira de Selva, conheci sim, mas não participei dela. Eu fui direto para a CEF, e depois se transformou em DEF. E já foi diferente da minha situação. Eu fui para a primeira companhia, cumpri diversas missões ali, na sede, na cidade, e depois fui para essa CEF, que ainda tinha CEF, e depois passei para a cidade DEF, aí comecei a vovoar os PEF. Nesse retorno para a sede, que você falou que foi para o Segundo DEF, aí você passou a ser o padrinho do pelotão, que nós entendemos um padrinho, alguém tem uma filhada que batiza e tal. Na situação das Forças Armadas, Exército Brasileiro, Fronteira, quem diz esse padrinho, qual é a função dele? A finalidade dele é o que ele faz, qual a responsabilidade? Isso, é como eu falei, a gente tomava o padrinho, tomava conta não só do pelotão, mas também de todos os seus componentes. Então, muitas das vezes, a gente ficava, inclusive, com o cartão de banco de alguma das famílias, de alguns militares, para fazer as compras que eles precisavam, as compras particulares, e a questão do pelotão em mandar todo o suprimento que eles estavam precisando no momento. Tinha que deixar o tempo todo abastecido o pelotão, porque caso a aeronave não viesse, ou por motivo de chuva, ou alguma outra coisa qualquer, não fosse, ele teria um mantimento para três ou quatro meses. E aquele desembarque que chegava nas aeronaves, assim, chegou um militar transferido, trouxe alguns imóveis, trouxe família, você tinha essa responsabilidade também de fazer isso aí, coordenar e fazer esses embarques, poder esses aviões levar, essas pessoas? Sim, tinha a responsabilidade, sim, e também essa parte do companheirismo, a gente fazia também por gostar e para ajudar o companheiro que estiver chegando na Amazônia. E qual é essa burocracia que ela fez? O que você fazia nessa parte de embarcar uma pessoa? Chegava eu lá, queria chegar, eu ia passando com o curso, como é que eu ia embarcar com a minha família na live dessa? Isso, aí tinha o manifesto de voo que a gente fazia, fazia o manifesto de carga, né, e colocava o pessoal para embarcar, devido a sua prioridade, a gente via a prioridade de cada um, e já colocava lá, principalmente se tratando de família, a gente fazia um esforço bem grande para se colocar, o material pode ir depois, mas a família a gente não queria que se separasse. Marcelo, no meu tempo aconteceu, e eu não sei se na sua época acontecia até com mais frequência, uma aeronave estava chegando, a meia hora do pelotão, e o tempo fechava, eu dava uma panha e a aeronave fazia o seguinte, só fazia o contato até o avião, que a gente era responsável por isso, passava as coordenadas do tempo, aí falava, não, o tempo está fechado, está meia hora aqui do pelotão, vou ter que voltar. E voltava com a carga, com o pessoal, para a sede, e tinha que desembarcar essa aeronave, o material, porque ela não podia ficar em solo, dormir com peso, né, dentro da aeronave, e tinha que fazer outro trabalho, desembarcar e saber se no mesmo dia abriu o tempo novamente ou no outro dia. E acontecia isso aí com você, qual era esse transtorno que causava para você como o responsável por isso aí? Sempre, sempre acontecia as condições climáticas de Boa Vista, na época da chuva adversa, e nós já fizemos isso por várias vezes, o avião já sobrevou o seu lucu por quatro vezes, quatro voltas, e não abriu o tempo, porque teve que retornar à Boa Vista, descarregar todo o material na faixa de 4 mil quilos, descarregava, e já deixava pronto para carregar no dia seguinte, pela manhã bem cedo, para retornar ao pelotão, e para ele poder aterrissar. Por que isso? O pelotão já estava precisando do material, então todo dia a gente tentava, dois, três, quatro dias, até que conseguisse levar esse material para o pelotão. Aquela situação dos geradores, que os pelotões, eles não tinham energia própria, assim, vindo da cidade, tinha que ser algo individual, que era um gerador individual do pelotão, do exército, que tinha que usar combustível. E como era essa questão de mandar combustível, Marcelo Hernandes, diga isso aí. Isso, a questão do combustível já era um pouco mais complicado, tendo em vista que não se pode carregar o combustível junto com o pessoal. Então, a pernada que a gente chama, perna que o avião vai de Boa Vista para o pelotão, tinha que ser somente o combustível. Então, era bem dificultoso, era um trabalho muito árduo, bem pesado, inclusive, mas a gente conseguia, junto com o pessoal da Fábio, a Clarita nos ajudava muito também isso aí. E outra situação, lá em cima, as casas, os PNR, tinha o fogão, a botiga de gás. E como era levada essa botiga com gás de cozinha, Marcelo? É isso aqui que é o negócio. Bom, essa parte nunca pôde, nunca se foi permitido que conduzisse botigão de gás em aeronave. Tendo em vista a pressão, poderia dar algum problema na válvula e... Explodir ao sacar, né? Poderia explodir. Então, mas mesmo assim, devido, como eu disse, as famílias que estavam lá, muitas vezes as pessoas não conseguiam ligar o fogão à lenha. Então, o que a gente fez? Tinha que mandar. Então, colocava ali alguma coisa no saco VO e escondidamente mandava os bujões de gás lá para o amigo. Existia uma situação, Marcelo, que às vezes tinha muitas botinhas de gás para ir e às vezes as empresas que trabalham, tipo a Zong, vamos dizer, a Meva, aquela empresa que era da Missão Evangéria da Amazônia, chamada a Uriri, empresa de saúde, que fazia tipo uma troca, né? De peso, tipo. Eles tinham a nave deles, que era da meta, táxis aéreo, né? E tinha até o piloto Amarildo, finado Amarildo, né? Que fazia esse transporte aí, que levava essas materiais para eles. E às vezes eles tinham uma carga que podia ser levada por nós e fazia uma troca, não era esse autorizado realmente pelo comandante, podia fazer. O que era feito realmente para o botinho? Exatamente. Aí sim, a gente colocava esses botinhos de gás nos aviões, nos papatampos, né? Aqueles monomotor, ou até mesmo bimotor, da FUNAI. E eles podiam ter madeiras de 5, 6 metros e não caberia naquela. Então a gente fazia esse transporte. Eles levavam um material pequeno e nós levávamos esse material grande para eles, lá para a Surucucu, no caso. Não só a Surucucu, outros pelotões também, a mesma coisa. Principalmente esse material explosivo que não podia ir na aeronave. Ele está, da fábrica, os búfilos C-15, lá na 68 e 69, famosos aradas que dava muito susto em nós, dando pano no ar e não chegando no pelotão. Não saía nem de Manaus, né? Mas cumpria a missão com ardor e com muita determinação. Mas às vezes aconteceu isso aí. Então existia esse desenrolar de carga, de trocar com a aeronave particular. E outra situação, Marcelo, existia uma situação do militar ficava no pelotão, não sei se ficou muito tempo lá, e um tal do aleijamento que o próprio dele ir na cidade chamava respirar, ver a cidade, ver o dinheiro que saiu, como é que era isso aí? Arejamento. O meu primeiro arejamento, inclusive, eu passei mais de quatro meses para o primeiro alojamento, tendo em vista, não tinha ninguém para subir no meu lugar, no nosso lugar. Foi eu e meu amigo Plácido. Então ficamos quatro meses e nos deram duas semanas de arejamento. Quinze dias. Descemos para Boa Vista, parejar, para a gente tomar uma cerveja, ver gente diferente, ver aquela situação toda. é uma parte que realmente todo militar precisa. Passou lá dois, três meses, tem que ter uma semana ou duas para colocar a cabeça em dia, porque lá é isolado, um pelotão totalmente isolado, como eu disse, uma hora de voo, então não tem nada por perto, é só aquele pessoal. E na minha época, que eu estou falando, só existiam quinze pessoas no pelotão, e as outras pessoas que tinham, eram os índios, eram mamis. Sim, esse detalhe que ele falou é certo, porque eu fui também um dos pioneiros do pelotão de Awaris, que é o Kido Péfi, o primeiro grupamento lá, quem comandou foi um sargento, o terceiro sargento Pérez, era o sargento, o cabo e 17 soldados. E eu cheguei a ficar lá com efetivo de 25 militares no máximo. E aí foi quando chegou os primeiros comandantes oficiais, o Tengel Marque, o capitão Testone, que serviu lá também, o capitão Colombo, como os outros, o Peixoto dos Santos, já são todos coronéis, outros já foram até para a reserva. E nós ficávamos lá, ia com o intuito de ficar, vai ficar um ano. Eu fiquei quatro anos. E eu não conseguia descer para a sede de ser transferido, porque ninguém queria subir para o pelotão pela dificuldade, pelo esse deslocamento que não existia sempre, o militar não conseguia vir na cidade, que às vezes tinha família, que ele queria estar sobrevendo. Então nem todos queriam ir, militares até entravam na justiça, mandavam advogados na porta do quartel e falavam que ele não queria ir para o pelotão e ele não ia, porque só ia dar alteração se mandasse botar a sede no avião. Então, por bem do militar o pai de todos, ele não ia e um outro militar ficava lá dobrando seis meses, sete e outro, e às vezes o marejamento ficava entre oito e seis meses, não acontecia três, quatro meses. E às vezes a nave estava para chegar lá, dava uma pane, o militar que estava subindo para te substituir, que era assim, tipo, pegava esse militar aqui, esse aqui descia, trocava um a um assim, um saindo do avião, outro entrando. E às vezes o militar que ia te substituir, nos quatro, quinto mês, ele não ia, você ficava mais um mês ou doze esperando outro militar vir para te render. Nesse pequeno capítulo, mais um pouco da história do dia a dia da vida do Brotão de Selva. Como sempre termino com o Brado de Selva.